Chegamos no último vídeo de dicas e funções do Galaxy A13 E olha, nesse vídeo eu separei muita coisa boa que eu já vou te adiantar Só quem tem o celular da Samsung vai conseguir fazer algumas das funções que eu irei mostrar aqui Então veja o vídeo até o final pra não perder nenhuma dica, hein? Bora lá! E a primeira função que eu quero aqui já começar mostrando pra você É como você consegue modificar as notificações que você recebe no seu Galaxy A13 Pra isso, você vem aqui em configurações, procura pela área notificações Dentro de notificações, você já vai ter duas informações aqui, ó Pra você receber as informações de modo breve, já fica bem claro que vai ser um resumo de toda a mensagem que irá aparecer pra você Ou de forma detalhada, que todas as notificações que você receber aqui no aparelho Você consegue enxergar mais coisas que aparecem ali naquela notificação Só que uma coisa legal, aqui do modo breve, quando você receber uma notificação Que você consegue fazer algumas modificações Incluir algumas personalizações interessantes que eu quero mostrar agora aqui pra você Você vem aqui em configurações de pop-up breve E tem essa opção aqui, ó, estilo das notificações widgets O que que acontece? Olha só, tem essas opções aqui, eu vou colocar por exemplo essa do coração Quando você receber uma mensagem, receber algum tipo de notificação Vai aparecer junto com a mensagem, essas imagenzinhas de coração Como acontece aqui de fogo, se você selecionar, enfim E conseguimos também fazer a modificação das cores Você seleciona aqui a área cor, coloca a cor que quer Eu acho que vai ficar até legal agora mostrar o coração e mostrar como é que realmente fica Muito legal, né? Aqui no modo avançado você pode diminuir ou aumentar a transparência Que vai aparecer a notificação e também o quanto tempo você quer que ocorra Essa personalização que você acabou de colocar aqui no aparelho Uma outra coisa legal que eu quero aqui te mostrar também É como você consegue deixar em grande destaque quando você receber uma mensagem Uma notificação de um aplicativo específico Olha só, vou te mostrar aqui como é que vai acontecer Você vem aqui dentro ainda de notificações na área de configurações avançadas Aqui dentro você vai ter essa opção aqui, notificações flutuantes Quando eu clico aqui dentro, ele vem me mostrando como é que isso vai acontecer Ele tem exibição de pop-up inteligente ou tem esse formato de balões Como é que exatamente isso vai acontecer? Eu no momento não estou recebendo nenhuma mensagem Mas eu vou mostrar para você como isso aconteceria Olha só, eu vou aqui abrir aplicativos que estão em segundo plano Por exemplo, aqui a própria câmera Quando eu clico aqui no ícone da câmera quando está no modo de segundo plano Tem essa opção aqui, abrir na exibição pop-up Vou clicar aqui Olha só, agora nós temos essa exibição pop-up para câmera Ou qualquer outro aplicativo que tenha a possibilidade de deixar nesta funcionalidade Perceba que ela ocupa uma área da tela e você conseguiria continuar utilizando o restante da tela Mas uma coisa interessante que vai acontecer se você deixar aquilo ativado Que você vai conseguir já abrir automaticamente um aplicativo Ou aqui que eu deixo minimizado que é essa opção bem aqui Quando está essas duas setas em encontro, você clica nela Vai aparecer o aplicativo da câmera Só que com uma forma de pop-up Que só quando eu clicar aqui em cima que de fato vai abrir Você então nesta configuração que temos aqui dentro Vou colocar para remover Quando você receber uma mensagem No formato de balão vai aparecer esse íconezinho No formato pop-up Vai deixar ele maior e você já vai conseguir ali ler o que realmente está escrito Agora uma outra funcionalidade que também vai utilizar um pouco da área que eu estava mostrando Das notificações para você Que é a possibilidade de você deixar tela dividida Utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo em espaço específico aqui da tela Para você fazer isso, você precisa ter um aplicativo em segundo plano Como eu tenho aqui agora, que eu abri aqui alguns E quando eu venho aqui na opção de abrir os aplicativos que estão em segundo plano Vai aparecer estes ícones aqui Mas vindo aqui na parte de ícone Ele irá abrir essas opções para a gente A gente já veio nessa de pop-up Mas tem essa outra aqui, abrir no modo de tela dividida Quando eu clico nela, ele irá colocar esse aplicativo que eu acabei de selecionar Com uma parte da tela E eu posso agora utilizar a outra parte da tela para algum outro aplicativo Digamos, por exemplo, que eu queira utilizar a câmera Eu quero ligar para alguém, mas eu quero tirar foto naquela hora Olha só, eu vou conseguir continuar aqui digitando para ligar para a pessoa E ainda for querer tirar foto, conseguir ainda ir tirando foto ao longo do processo que eu estou em ligação É uma funcionalidade bem legal que pode facilitar a sua vida Que você ainda consegue também aumentar um dos aplicativos para você utilizar E continuar utilizando o outro também Então vai do seu gosto, vários aplicativos que você queira utilizar Nem todos são possíveis, mas grande parte deles você vai conseguir fazer isso Agora uma coisa também bem legal que você consegue carregar o seu aparelho E ainda deixar ele personalizado para que apareçam algumas imagens diferentes Enquanto está carregando o seu Galaxy A13 Para isso você vem aqui em configurações e procura na área divisor a opção de proteção de tela Está bem aqui embaixo, vou clicar aqui nela E ó, no momento eu estou sem nada Mas se eu utilizar algumas dessas opções Eu vou ter uma possibilidade diferente Enquanto está na proteção de tela, enquanto está carregando um aparelho Então vou clicar aqui por exemplo em cores e vou vir em pré-visualização Enquanto o celular estiver carregando, ele iria aparecer dessa maneira aqui Como eu coloquei agora em pré-visualização Essas cores contrastantes, essas luzes aparecendo ao longo do carregamento Eu posso também mudar e não deixar somente essa Poderia colocar fotos, tabela de fotos, tá bom? Agora uma facilidade que eu quero aqui ajudar você É como você consegue utilizar o botão Power, esse que bloqueia e desbloqueia o aparelho Para ser uma facilidade para abrir algum tipo de aplicativo Para isso você vem aqui em configurações E procura em recursos avançados a opção de tecla lateral Quando você clica aqui nela, ela já dá uma opção para você Olha só, ela vai dizer o seguinte, pressionar duas vezes Quando você pressionar duas vezes o botão Power, ele iria abrir a câmera Vamos ver se realmente isso vai acontecer Vou clicar aqui duas vezes e olha só, realmente a câmera apareceu Mas eu posso também abrir um aplicativo específico Eu tenho aqui vários aplicativos Se eu quiser selecionar algum deles para quando eu clicar duas vezes ele abrir Isso irá acontecer Vou colocar aqui, por exemplo, a Play Store de exemplo Vou clicar duas vezes e olha só, a Play Store realmente abre aqui para mim Então é uma facilidade, se você tem algum aplicativo que gosta de utilizar muito Não quer ficar sempre procurando ele Eu tenho certeza que essa função vai facilitar muito a sua vida Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram Lá você encontra as melhores promoções do dia Links na descrição Agora eu quero mostrar uma outra coisa bem legal que é possível você fazer Que embora eu de um certo modo já mostrei aqui Mas eu quero agora mostrar com maiores detalhes Olha só, a questão de deixar um aplicativo flutuante Um aplicativo solto na tela Então, quando você está aqui na parte de aplicativos em segundo plano Quando você clica aqui, tem essa possibilidade de abrir na exibição PopUp Como eu informei anteriormente Com essa funcionalidade, você consegue abrir o aplicativo Deixar ele solto na tela Aqui nessa opção você vai expandir e abrir ele totalmente Você pode minimizar e deixar só o iconezinho do aplicativo nessa funcionalidade aqui Tem esses três pontinhos aqui também Que você consegue fazer uma modificação Como por exemplo, quando você clica neste iconezinho aqui Ele irá deixar um pouco menor e você ainda consegue modificar o local onde vai ficar a área Com ele também, você clica aqui novamente Você tem a possibilidade de deixar no modo transparente Então você vai deixar, talvez se você quiser, mais transparente Assim não atrapalha tanto de você continuar enxergando o restante da tela Que é algo que depende da situação, talvez seja útil para você E depois você pode vir aqui nesse ícone novo novamente E assim aumentar a quantidade da transparência da tela Agora eu quero te mostrar uma funcionalidade cômoda para você pegar o seu aparelho Olha só, quando eu estou aqui com a tela desligada, por exemplo Eu não vou precisar mais apertar aqui para que a tela acenda Eu vou dar dois toques aqui na tela e ela vai acender E existe uma funcionalidade para você fazer isso aqui no seu Galaxy A13 Eu vou vir em configurações E aqui dentro de configurações você vem mais uma vez em recursos avançados Dentro de recursos avançados vem movimentos e gestos, é bem aqui Quando eu clico aqui eu tenho várias funcionalidades Alguma delas já mostrei em outro vídeo Mas é essa que é o caso de você conseguir ligar a tela sem precisar apertar no botão Power Para isso é só deixar essa funcionalidade aqui ativada Eu vou torcar duas vezes para ativar a tela Agora que eu fiz isso, olha só, vou bloquear Dois cliques, ah legal Então está funcionando sim E eu também consigo colocar para também apagar a tela com essa funcionalidade aqui Então se eu for numa área que estiver em branco Eu der dois cliques, o celular já vai ser apagado automaticamente Sem precisar ficar sempre apertando no botão Power Assim ajuda a não ficar desgastando ao longo do tempo o seu botão E assim você pode fazer tudo aqui direto na tela E aí, está gostando das dicas? Então venha fazer parte da família Compra Aprovada Vai e se inscreve no canal Deixa o sininho de notificações ativado Que eu trago não é só dicas e funções não Trago análise sincera de diversos tipos de produtos eletrônicos Que com certeza vai ajudar você a fazer uma compra inteligente Então se inscreve aí no canal e vamos continuar Para você aprender mais coisas que você consegue fazer com o Galaxy A13 Agora eu quero mostrar uma outra coisa legal que você consegue fazer aqui também Para você conseguir talvez enxergar um pouco melhor as letras que estão aparecendo aqui nele Que é o fato de você conseguir mudar a cor, deixar um cor mais forte das letras Ou seja, deixar as letras no modo negrito Para você conseguir fazer isso, você vem aqui em configurações novamente na área de visor Aqui dentro de visor tem essa opção aqui, tamanho e estilo da fonte Quando você clica aqui, você vai ter a possibilidade de mudar o tamanho da fonte Que eu já expliquei em outro vídeo Mas tem essa possibilidade, ó, fonte em negrito Quando eu ativar agora aqui, ela perceba que agora as cores ficaram um pouco mais fortes Vou desativar e vou ativar novamente E ela fica um pouco mais forte Caso você queira utilizar essa funcionalidade para enxergar um pouco melhor É possível você fazer essa função aqui dentro do seu Galaxy A13 Agora mais uma função para comodidade Que é a possibilidade, talvez se você acha o Galaxy A13 um celular muito grande Você gostou muito do design dele, queria muito esse celular Mas comprou e falou, nossa, essa tela é muito grande Fica difícil de utilizar com uma mão só É possível você ativar uma função aqui dentro Para facilitar se você quiser utilizar com uma mão só Para você fazer isso, você vem aqui novamente em recursos avançados Procura por essa opção aqui, ó Modo de operação com uma mão Agora que eu ativar ela, não aconteceu nada, né? Mas clica aqui dentro dela, que ela vai mostrar para você como é que realmente de fato isso vai acontecer Tem duas possibilidades para que você consiga operar com uma mão Com o movimento de gesto, como está aparecendo agora no momento aqui Que eu iria fazer o seguinte Eu vou rolar o meu dedo de cima para baixo, olha só Agora a tela ficou menor, o tamanho da tela continua Mas a área para utilizar só está nessa areazinha aqui E assim você utilizaria o celular apenas com uma mão Como eu estou fazendo agora no vídeo para você Ah, Elisa, eu não quero usar com a mão direita Eu quero utilizar com a mão esquerda Tem esse símbolozinho aqui que ele vai movimentar Desta área para a outra, olha só, cliquei aqui Deu para você perceber, né? E não é somente isso Eu posso me movimentar para uma área específica da tela Que eu quero deixar para utilizar com uma mão só Aqui nessa partezinha de cima Se eu segurar aqui, eu vou conseguir movimentar, olha só Estou colocando mais para cima E mudar mais uma vez por aqui para a direita ou para a esquerda Que for do meu agrado Só que como eu mostrei, tem duas possibilidades Esse é o formato de gesto E tem também o formato de botão No formato de botão, quando eu estou com um botão aqui ativado Se eu clicar agora duas vezes Ele irá ativar esse formato para a operação com uma mão só Se for do seu agrado, você agora consegue utilizar o aparelho desta maneira Para você voltar ao normal É só você clicar em uma dessas áreas que está aqui em branco Que ele irá voltar para o tamanho normal Muito legal, né? E aí, o que achou dessas funcionalidades? Muito boa, né? Com certeza vai dar para você personalizar melhor Agora o seu celular Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau Tchau Tchau